Quem tinha algum defeito físico, não podia ministrar no altar, roubou um monte de coisa, mas não roubou uma Jesus chama essa mulher de filha de Abraão Quando Jesus curava alguém que tinha pecado, Jesus falava assim, vai e não peques mais Não tem isso nesse texto, sabe o que significa isso? Essa mulher era encurvada, mas tinha uma aliança com Deus Olha aqui para mim, Flor, você pode estar passando o problema que for nessa noite Só não esquece uma coisa, o seu nome está no livro da vida do Cordeiro E não tem problema no céu, na terra, nem debaixo da terra, não tem demônio, não tem nada Pode saltar Lula, prender Bolsonaro, matar não sei quem, pode começar a série, acabar a série Jesus te salvou! Fala comigo assim, eu sou filho de Abraão Não, você falou Você falou com a voz encurvada Eu sou filho de Abraão Fala com a voz de Chico, faz assim Eu sou filho de Abraão Filho de Abraão é um título messiânico que significa Eu tenho uma conexão com meu pai Ele é o meu pai Não esqueça, o diabo pode roubar tudo Menos o seu estágio privilegiado Que é filho de Deus Não esquece disso O dia que você ficar muito desesperado Que você não souber o que fazer Ele fala assim, pera, pera, pera Meu nome está lá no protesto? Está no protesto Meu nome está lá no negócio lá Numa multa assim Meu nome está lá na justiça? Está Meu nome está... Mas o meu nome também está no livro da vida do Cordeiro Eu vou te falar que se você não tem essa certeza essa noite Você precisa sair daqui com ela Porque é em torno dessa certeza Que você constrói as outras certezas da sua vida Ela era filha de Abraão E o texto diz Ela não cometeu nenhum pecado Ela continuava filha de Abraão Mas entenda O diabo não possuiu essa mulher Ele fez o que? Oprimiu Fala comigo, opressão Você vem para a igreja Você entende a diferença entre possessão e opressão Um dia eu estava em casa assistindo televisão E eu vi aqueles pastores da madrugada expulsando o demônio Quem já viu? Pastor da madrugada Ah, vocês não sabem de nada E o pastor falou assim Demônio O que você quer fazer com esse homem? E ele começou a se auto-enforcar E aí ele pegou e falou Para E expulsou o demônio Eu falei Jesus Por que que parece que quem se entrega para o diabo Fica mais controlado pelo diabo do que nós que te servimos? Por que que o teu espírito não controla a gente? Igual o demônio está controlando esse homem agora aí Que ele nem está vendo o que ele está fazendo Da mesma forma que o diabo oprime pessoas E aos poucos vai oprimindo, 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 oprimindo Até chegar a possuir O Espírito de Deus também vai colocando a sua influência na nossa vida Vai dando um toque aqui Dando outro toque ali Dando outro toque ali Até que você se torne morada do Espírito de Deus Você vai sair daqui hoje sendo habitação do Espírito Santo E não é pela pregação Porque O que você está vendo aqui hoje Já foi pregado Já foi orado Agora está sendo pregado Agora preste atenção no que que o diabo fez Ele amarrou a mulher nela mesma Meu avô Ele tocava gado Meu avô já morreu tem seis anos Meu avô tocava gado da Bahia para Minas Meu avô mexia com o animal A vida inteira Meu avô falava Meu filho, quando eu chegava num lugar que não tinha onde eu amarrar o cavalo Eu amarrava ele nele mesmo Ele passava a corda no pescoço do cavalo E passava na perna E amarrava o bicho nele mesmo E o bicho ficava assim Eu falava Vô, que judiação Ele falava assim Judiação é eu ficar sem meu cavalo Quem sabe você não está aqui hoje amarrado em você mesmo Não tem demônio, não tem nada não Você está tropeçando em você mesmo Você está tropeçando no seu passado Tropeçando nos seus dileminhas Tropeçando Não tem nada Você está amarrado em você O capeta te amarrou e sumiu Nem sabe onde você está mais E você está Por que eu estou falando isso aqui? Porque Jesus usa a analogia do animal amarrado Na hora de repreender A voz da religiosidade Assim como no caso de Jó O diabo tinha oprimido essa mulher de todas as formas Mas não podia matá-la Deixa eu te dizer uma coisa O diabo não pode me matar nem te matar Eu vou falar de novo Ele não pode te matar nem me matar Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Então você sabe qual é a grande arma dele? É essa aqui É te assustar Então ele gosta de colocar a medo Aí você vê ele Por isso que quando tem manifestação demoníaca Dá aquele grito, dá aquele show Mas quem está acostumado olha e faz assim Ah, satanás Sério mesmo? Vai ficar gritando agora Isso aqui é The Voice Cala a boca E sai O diabo gosta de atormentar Olha a frase Que o pregador inglês Charles Pugel Falou 200 anos atrás É uma frase chique Então presta atenção para você entender Satanás sabe Que não pode nos matar Mas amarra as pessoas Como para a chacina Sim Ele sabe levar a alma infeliz A sentir mil mortes Ao temer uma só O diabo sabe fazer você morrer mil vezes Com medo de morrer uma única vez Ele sabe você viver mil divórcios Tendo medo de um divórcio só Ele sabe destruir seus filhos E o seu relacionamento Seus filhos mil vezes Ao temer que seus filhos Percam a vida uma vez só Então o diabo tem mais medo Em atormentar Do que em matar Ele gosta de Torturar Só que nessa noite Nós temos alguém aqui Que é especialista Em acalmar almas Torturadas Ai Jesus é demais Eu sinto a presença dele aqui Você sente ele aqui? O corpo dela parecia de um animal Mas ela não era animal E ela continuava mulher Ele virou o corpo dela Para dentro da sepultura Mas não conseguiu empurrar ela Para dentro da sepultura Deixa eu te falar uma coisa Só você se joga dentro da sepultura O diabo pode pôr a sepultura Na sua frente Pôr a faca na sua mão Esses dias um jovem falou Eu estava assistindo A pregação sul Sim E eu estava comendo pão de manhã Eu pensei Eu vou pegar essa faca E passar no meu pulso E aí você é do nada Fala assim Não faça isso O menino disse Que quase cortou de verdade Porque De tanto susto Que o jovem não aprende Porque querendo ouvir pregação minha Com fone de ouvido Primeiro você vai ter que Tratar de surdez Para o resto da vida Jesus está dizendo Para quem está me assistindo aqui Não faz isso não O diabo coloca tudo Na sua frente Mas é você que pode Dar fim em tudo Mas você não vai dar fim em tudo Porque Jesus vai dar Um novo começo a tudo Aqui hoje O que Jesus fez então Agora entra A parte boa Primeira coisa O texto diz Aí No verso de número Doze Ao vê-la Fala comigo Vê-la Primeira coisa que Jesus faz Gente É ver todo mundo Está aqui Sabe por que Que eu acho Que ela era menos notada Porque ela era encurvada Era mulher E ela tinha vergonha Da condição dela Então ela ficava lá No cantinho Mas Jesus Gente Com o olho de tandera Dele assim Deixa eu te falar Você entrou aqui Do jeito que for Você pode estar escondendo O segredo que for Jesus já te achou Aqui hoje E ele sente a dor Da sua alma Ele já te viu Se Jesus estivesse aqui hoje No dia de hoje E ele entrasse aqui Dentro da lagoinha Hoje Ele ia direto No menos notado Jesus sabe Quem está aqui E se acha A pior pessoa A última pessoa Quem sabe até não entrou Alguém aqui Dizendo assim Hoje é a última vez Que eu vou dar uma chance De Deus falar comigo E se eu não falar Hoje acabou Eu vou voltar pra casa E eu nunca mais Quero saber de Deus Ou até vou tirar a minha vida Então eu tenho um negócio pra você Uma notícia pra você Achei Ao vê-la Fala comigo Ao vê-la Ele já te viu Lá no vento da sua mãe E ele pronunciou Palavras de vida Sobre mim Sobre você Você não é Ovelha negra De sua família Você não é A pessoa problemática Você não é Um perdido Nem um desviado Você não é Um acidente Você não é O filho do Zé Ninguém Com a coisa nenhuma Você é uma bênção Eu fico imaginando Porque eu Fico tentando pensar As coisas com a cabeça de Jesus Eu fico imaginando Jesus O culto rolando O louvozão E aí ele bate o olho E acha ela A cara dele assim Achei Achei a encurvada O culto que entra do lado E fala assim Ele já te viu Já O culto que entra do lado E fala assim Ele já te achou Segunda coisa Que Jesus faz Chamou-a A frente Ai gente Você está todo descabelado Todo com a roupa ruim E o pastor fala Vem aqui O que você fala? Que dirá Se você está encurvado Chamou-a frente Sabe o que eu vejo Nesse texto aqui Você não tem que ir melhorando Para se aproximar De Jesus Não Venha como você está Uma pessoa falou para mim Eu estou esperando Eu parar de fumar Para eu batizar Sabe o que eu disse para ela? Se você conseguir parar De fumar Sem batizar Não precisa batizar não Se você vai ter que fazer A limpeza em você mesmo Para que o sangue de Jesus? Se você dá conta Da sua depressão Jesus Pode ir embora Jesus Pode preocupar com outra coisa Porque a gente está cuidando Da gente mesmo Não Sabe como é que Jesus Se chama hoje? Do jeito que você está Vem para frente mulher Eu fico imaginando Essa mulher lá no fundo Ai ela não está fazendo Isso comigo não Ai meu Deus Você vai preparando Porque daqui a pouco Nós vamos chamar pessoas Aqui na frente Ela vai cutucando Quem está do lado E fala assim É você que vai lá Outra coisa Jesus a colocou No lugar de destaque Da sinagoga Olha para mim Jamais Essa mulher seria colocada Na plataforma Pelo líder que estava lá Jesus antes de curar Ele viu Ele chamou a frente E já deu destaque a ela Mesmo antes do milagre Mesmo antes do milagre Eu fico imaginando Jesus todo gentleman Eu imagino Jesus Muito parecido com o nosso pastor Então Oh filha Ai Dando a mão a ela E ela subindo encurvada Os degraus assim Mas não tinha milagre ainda não Ele te ama tanto Ele te ama tanto Que mesmo sem resolver O seu problema Ele quer você perto dele E se você disser Para ele nessa noite Eu não quero ser desencurvado Ele vai continuar a te amar E ele vai continuar a te notar E ele vai continuar a querer te tocar Ele está dizendo para você Eu te amo Eu não estou preocupado Com a sua performance Eu amo quem você é Agora a coisa fica boa Jesus olhou para ela e disse Você está livre Desse capeta dos infernos Ai Porque Jesus é todo fofo Para lidar Mas quando é com o demônio E quando é com a religiosidade Jesus vira o Kung Fu Panda Jesus vira o capitão nascimento A única vez Você vê Jesus bravo na Bíblia Você quer ver Jesus bravo Mas bravo Bravo mesmo Não é o Bolsonaro Dando entrevista não É bravo Lê Mateus 23 Sabe o que Jesus fala lá Ai de vós Ele fala um monte de ai de vós Ai de vós Ai de vós Ele estava doido no dia Se fosse o Lucinha Falar que não tomou